Eleito o melhor jogador do mundo na última temporada, Cristiano Ronaldo ainda pode jogar mais seis anos no máximo de sua forma física. Quem garante é o fisioterapeuta da seleção portuguesa, Antônio Gaspar. O profissional acompanha a evolução do jogador desde 2003, quando Cristiano Ronaldo foi convocado pela primeira vez. Gaspar afirmou que o atacante pode se tornar um caso raro de longevidade no esporte, pois tem que é necessário para isso. Se ele quiser, poderá ser um caso de longevidade impressionante, porque tem capacidade e características para isso. Entre as qualidades destacadas pelo fisioterapeuta estão o cuidado que o atleta tem com sua preparação e sua capacidade mental de buscar forças para se superar constantemente. Cristiano Ronaldo tem 1,89m de altura, pesa 85kg e completa 29 anos no próximo dia 5 de fevereiro.